Era uma vez um val de mansões misteriosas, cheias de fantasmas assustadores e um herói relutante chamado Luigi, que foi chamado para investigar. Esta é a sua história. Luigi's Mansion 2 HD Ao seu dispor, tem um aparelho poderoso chamado Suga o Espectro 5000. Quando Luigi ilumina um fantasma com a sua lanterna, pode atordoá-lo e aspirá-lo. Ou pode capturar vários espectros, tem modos de uma só vez. Os habitantes de cada mansão são assustadores, mas também são algo caricatos. Alguns são peritos em esconder-se, mas o Luigi sabe como os encontrar. Alguns ficam demasiado emaranhados ao perseguirem o Luigi. E outros podem prendê-lo nas suas entranhas gelatinosas. Estes fantasmas usam imensos truques, que interferem com a investigação do Luigi. Mas nem todos são maus. O lindo menino. O Luigi irá explorar variadas mansões, incluindo... Uma casa assombrada clássica, a Mansão Obscura. Um laboratório de botânica abandonado. As torres assombradas. Uma fábrica de mecânica. A fábrica de relógios. E uma pedreira cheia de neve, chamada a Mina Secreta. Onde quer que ele se aventure, o Luigi irá enfrentar aparições alarmantes, além de outras ocorrências estranhas e armadilhas aterradoras. Mas o seu fiel sugo espectro 5000 ajuda-o. Pode abrir passagens secretas em supostos becos sem saída. Ativar certos aparelhos com a estrobo-lâmpada. E encher balões para que o Luigi possa flutuar. Até tem um dispositivo de luz negra que revela ainda mais segredos. Quem sabe o que estará à espera do nosso herói Luigi nestas mansões misteriosas. Mas ele nem sempre estará sozinho. Até 4 jogadores podem trabalhar em equipa na Torre dos Sustos. As missões incluem... Capturar todos os mauzões. Que se escondem em cada piso. Descobrir a saída secreta. Dentro do tempo limite. Seguir as pegadas para capturar fantacães. E trabalhar em equipa para enfrentar fantasmas e armadilhas. Cada vez mais desafiantes enquanto progridem pela Torre dos Sustos. O Luigi tem de enfrentar os seus medos para aspirar fantasmas, iluminar a escuridão e revelar mistérios. Em Luigi's Mansion 2 HD. Disponível a 27 de junho em exclusivo para a Nintendo Switch. Verde a 23 de junho em plural. O Luigi, Xander, Guimato, Xander, Jechen Vogler. Em um tempo ao tease. Xander, Guimato, Xander, Guimato. Minus, Libro, Xander, Guimato. Oke por aqui? wach, 11 diありがとうございます! Vasco.